Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre raspadinha da sorte Vamos raspar, esse aqui a gente comprou é o Gold Rush Dublin E eu comprei uma pra Felipe e outra pra mim Então vamos ver de quem é a sorte, quem tá com sorte hoje Eu convido a todos vocês pra assistir, vai ser rapidinho, vai ser vaptivo Siga-me, Luz Bonho Esse é o meu e esse é o seu Agora eu peguei uma moeda e ele pegou outra Sorte pra os dois Começar a raspar, vamos ver Raspando, raspando Vê se a gente tira 50 ou 100 dólares, vamos ver de quem é a sorte Vamos ver se um dos dois tá com sorte, se os dois tá com a sorte Eu não tenho eu pra jogo Eu nunca tenho sorte Minha sorte é muito pouca, mas nunca se sabe quando a gente tá com sorte Eu já terminei, deixa eu ver, vamos ver O que é isso aqui? Os números de cima é os que eu tenho que fazer, né filho? Olha aqui Porque esses números aqui tu tem que Eu tenho que acertar esses números de cima Olha aí também, olha aí também, tu tem que ir a... isso? Raspar esse também? Aham, tu também, olha Tu tem um símbolo, é o mesmo que aqui Tu, tu pega um mais Ok, tenho que raspar esse aqui também Olha aí também tem um fotinho que diz Aham, tu sabe como Jesus, é a bandeira, é a caminata 3, 12, 25 Saúde 31 Confira o meu agora que eu vou conferir o teu Pra ver se a gente não errou, né? Porque é bom conferir Foi? Foi Ó, o meu foi esse Tinha que acertar Eu podia ganhar até 100 dólares Só que, infelizmente Só que não tinha ote Hoje a sorte não tá comigo, nem com o Felipe A gente não acertou nada A sorte não está do nosso lado, infelizmente Foram duas no valor de 20 dólares São 40 dólares E nenhum dos dois acertou Dinheiro jogado no lixo, né? Mas a gente teve que arriscar a sorte Infelizmente, os dois tá salando Infelizmente A sorte não foi pra nenhum lado Então Não serve Jogar dinheiro Pippo Pippo Vai, Pippo Vai Hoje não foi nosso dia Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal De dar seu joinha Deixe seus comentários Suas sugestões Não se esqueçam de ativar as notificações Toquem no sininho Quando você toca no sininho Automaticamente ele prende Quando eu postar meu vídeo O YouTube manda pra vocês Em primeira mão Espero que vocês gostem Beijo No coração de cada um de vocês Deus abençoe Ah, não esqueçam de assistir o próximo vídeo Me sigam Facebook, Twitter, Instagram Snapchat Snapchat é Nunes Souza1 E os demais é Tudo Ninho de Santiago Bye Adiós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho